Oh, gente, não temos sete triunfantes E amamos felizes até Belém Lá nos perdemos e ao rei dos saios Ao fim de adoremos, ao fim de adoremos Ao fim de adoremos, ao fim de adoremos Ao fim de adoremos Nós que saudámos Do Senhor nascimento ai Jesus Santo Glória a ti Tudo é soberbo, hoje encarnado, homem te adorei, homem te adorei, homem te adorei. Hoje encarnado, homem te adorei, homem te adorei.